Esse é o DJ Leon Original, tá ligado? Esse é o DJ do baile, o moleque é cafajeste Ele tá embrasadão, socando nas periguete Soca, soca, mete, mete Soca, soca, mete, mete Soca, soca, mete, mete Tudo nessas periguete Soca, soca, mete, mete Soca, soca, mete, mete Soca, soca, mete, mete Tudo nessas periguete Soca, soca, mete, mete Soca, soca, mete, mete Soca, soca, mete, mete Tudo nessas periguete Soca, soca, mete, mete Soca, soca, mete, mete Soca, soca, mete, mete Tudo nessas periguete Esse é o DJ do baile que gosta de colocar Esse é o DJ do baile que gosta de colocar Hoje eu quero dar Hoje em dia eu vou dar, hoje em dia eu quero dar Vai, Dizinho do baile, quero que bota no chateu hoje só um pouquinho Vai, Dizinho do baile, quero que bota no chateu hoje só um pouquinho Vai, Dizinho do baile, quero que bota no chateu hoje só um pouquinho Soca, soca, mette, mette, soca, soca, mette, mette, soca, soca, mette, mette Tudo nessas piriguetes Dizendo o baile inteiro que botou em chapéu de fogo bonito É isso, é isso, é isso Esse é o Dizinho de lembrou É isso, é isso, é isso